Olá, a ministra Eleonora Menicucci da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República abriu o Encontro Nacional das Delegacias da Mulher. Na pauta, o atendimento especializado às mulheres em situação de violência. Veja como foi a solenidade que contou com a presença de vários ministros. Convidamos a fazer uso da palavra a ministra de Estado, chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Excelentíssima Senhora Maria do Rosário. Neste encontro muito representativo, querida ministra Eleonora Menicucci, que já é vitorioso por estar trazendo a temática das delegacias, a valorização de quem atua nas delegacias especializadas ao enfrentamento à violência contra as mulheres e também ao mesmo tempo, já nesta abertura, demonstrar como a SPM está demonstrando, a parceria com tantos organismos que juntos apresentam ao Brasil uma campanha que diz, que afirma que mais forte é a lei. E o que nós queremos verdadeiramente é que a lei Maria da Penha seja mais forte que qualquer e toda violência. Eu quero cumprimentá-la, ministra, porque o tema da igualdade de gênero e a superação da violência contra as mulheres, que é a temática coordenada pela Secretaria de Políticas para as mulheres, entre variadas ações e diretrizes que a Secretaria tem para o Brasil e coordena para o Brasil, a superação da violência e a igualdade de gênero estão no coração do projeto de governo da presidenta Dilma Rousseff. Em todos os momentos, em cada uma das políticas públicas estruturadas no Brasil, há um olhar da nossa presidenta Dilma como mulher e como primeira mulher a presidir o Brasil com o compromisso firme, determinado, de que no seu governo, no seu período de governo, o Brasil tenha resultados concretos para as cidadãs brasileiras e resultados que, existindo para as mulheres brasileiras, estarão abraçando a nação como um todo e nos constituindo como uma nação cada vez mais democrática na sua essência, capaz de superar a cultura e os determinantes da violência e constituir uma cultura plena de direitos para todos os brasileiros e brasileiras. E a Secretaria de Políticas para as Mulheres é quem nos conduz, ela nos orienta a todas as pastas, orienta as ações do Ministério da Saúde ou da Educação, é a parceira na igualdade de gênero do Ministério da Justiça ou do Ministério da Cultura, atua em conjunto com a SEPIR e com a Secretaria-Geral e não poderia ser diferente, atua com a Secretaria de Políticas também voltadas aos direitos humanos, que é a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. A presidenta Dilma, assim como o presidente Lula o tinha indicado, determina as pastas que atuem de forma a cooperarem nas políticas estruturadas para a igualdade. E desta forma é que a sua meta, como presidenta, de nos fazer chegar a 2014 como uma nação na qual não tenhamos mais brasileiras e brasileiros vivendo na extrema pobreza, é uma meta essencial para todo o nosso governo. Igualmente, é uma meta essencial fortalecermos as redes de proteção. E a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República atua em conjunto com a SPM diante das situações de violência que atingem as meninas, as crianças, as mulheres idosas, que atingem as mulheres homossexuais e que atingem, portanto, todos os demais segmentos que também são atingidos pela violência doméstica, o que sabiamente a própria Lei Maria da Penha nos ofereceu diretrizes para trabalharmos de forma integrada. Ao vermos um encontro tão representativo e uma campanha que quer estar mobilizando o Brasil e afirmando a Lei Maria da Penha, nós nos somamos e dizemos que o 180, que é um importante instrumento de política pública para o Brasil, ele conta também com ações integradas com o Disque 100, que recebe denúncias de violência contra crianças, contra idosas, contra homossexuais e integra-se também as ações que a própria CEPIR desencadeia, desenvolve e coordena no enfrentamento à violência de caráter racista, de caráter étrico. E, num exemplo dessa integração, identificamos juntos que, no caso das denúncias colhidas no Disque 100, nós tivemos somente neste ano, a maioria das denúncias que chegam também ao Disque 100 são denúncias de violências contra mulheres, especialmente, neste caso, contra mulheres e meninas. São especialmente denúncias de violência sexual, são denúncias que nós estamos aprofundando as condições para termos na ponta redes de atendimento, inspirados, inclusive, pelo trabalho que a SPM desenvolve. Os senhores, especialmente as senhoras das delegacias especializadas, que são policiais, que são delegados, delegadas, escrivões de polícia, que são investigadores, que são pessoas que estão à frente de uma política que foi desbravada pelas mulheres, porque, historicamente, também considerada como uma política do universo e do mundo masculino. Hoje, com esta grande rede de delegacias, com centros de referência que a SPM organiza, com o trabalho integrado com institutos, como o Instituto Maria da Penha, são uma rede muito forte e muito poderosa. E são a essência desta campanha. Uma campanha que diz que a lei é mais forte, é uma campanha que sabe que, juntos e juntas, com as nossas redes de proteção, somos capazes de sermos mais fortes do que a violência no cotidiano da vida das mulheres brasileiras e das meninas no nosso país. Portanto, ministra Eleonora, meus parabéns. É uma secretaria para a política para as mulheres. Uma ampla conquista das mulheres brasileiras, confirmada todos os dias pela determinação da ministra Eleonora e pela confiança, a consciência e os compromissos da presidenta Dilma, mas esta secretaria para políticas para as mulheres, toma o governo como um todo, como sua responsabilidade e atua junto de todas e todos nós para que a temática de gênero seja a temática que nos integra, seja um dos fios condutores para a superação da violência, de um modo geral, no país. Parabéns, ministra Eleonora, e muito obrigada. E parabéns a todas e todos vocês que participam deste encontro. Anunciamos a presença do doutor Paulo Zacarias, juiz titular do 4º Juizado da Violência Doméstica e Família de Alagoas. Senhora Márcia Teixeira, coordenadora do GEDEM, Grupo Defesa da Mulher, representando o Ministério Público da Bahia. Fábio Meireles, coordenador-geral de Direitos Humanos do Ministério da Educação, representando neste ato o ministro Aloísio Mercadante. Gostaríamos de chamar, de solicitar a palavra agora a senhora, o Ministério Público, a senhora Lidinalva Dalla Costa, representando o Conselho Nacional de Procuradores de Justiça. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar a mesa, na pessoa de nossa anfitriã, a ministra Eleonora Menicucci, e a nossa seleta plateia, na pessoa das parlamentares, a deputada João Moraes e a senadora Ana Rita, presidente e relatora da nossa bem-vinda CPMI da Violência Doméstica. Em nome do Ministério Público Brasileiro, nós temos a dizer breves palavras de que, no atual estágio do processo civilizatório da humanidade, é inadmissível que nos conformemos com o grau de desigualdades existentes entre homens e mulheres, pois tais disparidades atingem diretamente a qualidade de vida de bilhões de seres humanos das mais diversas regiões do planeta. O Brasil ostenta um escandaloso sétimo lugar no ranking mundial do número de homicídios femininos. E sabemos que a violência doméstica é a principal causa destas mortes, que ocorre primordialmente na residência das vítimas, em quase 70% dos casos, e atinge, sobretudo, mulheres de 20 a 39 anos de idade. Completamente consciente dessa realidade e da necessidade de se fazer algo mais ostensivo e contundente para mudá-la, é que o Ministério Público Brasileiro, por meio do CNPG, tem grande satisfação de estar presente, junto com os demais parceiros, nesta campanha nacional, muito bem nominada, Compromisso e Atitude. A promoção da igualdade de gênero requer investimentos de toda a ordem para viabilizar, ainda que a longo prazo, o desenvolvimento sustentável das próximas gerações, já que não podemos tornar a desigualdade parte do passado, sem darmos um fim à violência contra as nossas mulheres e meninas, até que elas desfrutem integralmente de seus direitos sociais, culturais, econômicos e políticos. Eu tive a felicidade de ser a primeira promotora da violência doméstica no Brasil, atuando em Mato Grosso, que foi o primeiro Estado a implementar uma vara de violência doméstica, e nós constatamos toda a sorte de atrocidades contra as mulheres no Brasil todo. E eu digo sempre que, para as nossas mulheres, a idade média é aqui. E é agora. Nesse momento, eu quero ressaltar que o Ministério Público sempre lutou pela igualdade de gênero e pela paz nas famílias, possuindo no CNPG, no GNDH, uma comissão permanente de combate à violência doméstica, que é a COPEVID, que é a Comissão Nacional de Promotores que Lutam pelo Enfrentamento da Violência Doméstica, que atualmente eu coordeno, e que nós temos aqui outras duas representantes, que é a doutora Ivana e a doutora Márcia Teixeira. Acompanho constantemente a luta dos promotores de justiça da violência doméstica no Brasil para garantir os direitos humanos das mulheres. E sei que vamos sensibilizar e conseguir a adesão dos representantes do Ministério Público de nosso país, pois resguardar as mulheres da violência doméstica é garantir a dignidade da pessoa humana e proteger a família na pessoa de cada um dos que a integram, como ressalta e exige a nossa Constituição Federal. Parabenizo a todos os poderes e instituições que firmaram o acordo de cooperação técnica que originou nessa campanha, que para mim já nasce forte. Demonstrando a união em torno de uma causa do interesse de toda a sociedade, ciente de que será a união de propósitos e não em busca de improvícuas glórias solitárias que construiremos com êxito a história da igualdade de gênero em nosso país. Ciente da urgência e da necessidade de se fazer algo para ajudar no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher e no combate à impunidade e à banalização dos crimes já praticados, contem com o Ministério Público, àqueles importantes parceiros que estão conosco, à certeza de estarem no caminho certo. Jorge Bernard afirmou, você vê coisas e diz, por quê? Mas eu sonho coisas que nunca existiram e digo, por que não? Ninguém realiza nada sem sonhar e assim prosseguiremos, cientes de que só existe um desacerto fatal para a existência humana e ele reside na inércia daqueles que deixam de tentar. A vida é uma aventura ousada ou então não é nada. Lancemo-nos então a ela. Sucesso a todos nessa importante campanha. Obrigada. Convidamos a fazer uso da palavra a ministra de Estado, chefe da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, a excelentíssima senhora Luísa Barros. Bom dia, bom dia a todas. Eu queria trazer aqui o abraço e a solidariedade da CEPIRA ao lançamento dessa campanha Compromisso e Atitude, cumprimentando, portanto, a ministra Eleonora Minicucci por essa iniciativa que traz, mais uma vez, vários parceiros, inclusive, para além do Executivo, os poderes de justiça que são tão importantes para a consolidação, para a efetivação da Lei Maria da Penha no Brasil, uma lei que já é, por vários motivos, vitoriosa, porque é, sem dúvida, pelo menos na minha opinião, a lei que foi efetivamente tomada nas mãos pelas pessoas, uma lei cujo sentido foi extremamente popularizado e que nós precisamos fazer com que esse sentido chegue a todos os níveis das instituições do Estado brasileiro para que esse nosso compromisso com a proteção dos direitos das mulheres se tornem efetivamente atitudes mentais, atitudes práticas que conduzam à igualdade de gênero no Brasil. Nós temos aqui, e eu queria cumprimentar todas as instituições que estão aqui presentes, a inauguração de mais um elemento dentro dessa política pública mais ampla de enfrentamento à violência contra a mulher, que é a forma como o INSS se soma a esse processo. E, com isso, nós vamos vendo que a política pública se consolida, é essa a nossa missão, dentro do governo, e de transformar em política pública aquilo que, antes de chegar ao Estado, foi constituído como uma questão importante pelos movimentos que a sociedade organizou ao longo do tempo. E, para que todas e todos nós nos sintamos absolutamente confortáveis nessa ideia de que essa política precisa ser consolidada, eu queria pegar um pequeno exemplo. A Cida Gonçalves deve se lembrar isso, porque, cerca de dois anos atrás, nós participamos da inauguração de um centro de referência na cidade de Paulo Afonso, no Estado da Bahia, que é uma cidade média para os padrões baianos, mas uma cidade-pólo extremamente importante, porque ela pega, digamos assim, um ambiente que envolve pelo menos três estados nordestinos. E, para a nossa alegria, naquele momento, nós fomos informadas do seguinte, havia sido feita na cidade uma pesquisa sobre a credibilidade das instituições e a delegacia da mulher era a instituição de maior credibilidade na cidade. Então, pode parecer esse exemplo de Paulo Afonso distante de muitas das pessoas que estão aqui, mas eu não tenho dúvida que ele representa aquilo que nós podemos colocar como um norte na nossa realização, na nossa participação nessa política, nesse compromisso e nessa atitude que essa campanha nos chama a assumir nesse momento. Nós termos uma delegacia da mulher como sendo a instituição de mais credibilidade, isso diz muito para todo o sistema de segurança que existe no país, isso nos coloca efetivamente como possibilidade concreta de influenciar a maneira como todos os poderes podem e devem agir em relação às mulheres, porque, sem dúvida alguma, isso mostra que, quando as mulheres estão protegidas, a sociedade respeita esse valor essencial que é o valor da igualdade para a democracia. Muito obrigada e parabéns a todas nós por mais esse momento, por mais esse passo que nós damos no sentido da igualdade de gênero no Brasil. Anunciamos a presença da senhora Maria Lúcia Dávila Pizalante, presidente da revista Persona Mulher. Convidamos a fazer uso da palavra agora a ministra de Estado da Cultura, excelentíssima senhora Ana Maria Buarque de Holanda. Bom dia. Alô? Bom dia a todos. Quero cumprimentar a ministra de Estado, chefe da Secretaria de Políticas para Mulheres, Eleonora Miniguti. Muito prazer estar aqui, Eleonora, e quero cumprimentar minha querida colega também, Maria do Rosário, ministra da Secretaria dos Direitos Humanos. Minha colega também, Luísa Bairros, ministra-chefe da Secretaria de Promoção e Igualdade Racial. Quero cumprimentar também meu querido colega, ministro-chefe da Secretaria da Presidência, Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho. Quero cumprimentar também os demais participantes aqui da mesa, secretário da Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça, senhor Flávio Cross e Caetano, representando o Conselho Nacional de Procuradores Gerais da Justiça, senhora Lidnauva Della Costa, representando o Conselho Nacional de Justiça, Juiz Auxiliar da Comissão de Acesso à Justiça e Cidadania, Luciana Bortoleto, representando o Colégio Permanente dos Presidentes dos Tribunais de Justiça, o excelentíssimo senhor desembargador Otávio Augusto Barbosa, representando o Ministério da Previdência Social, o presidente do INSS, Mauro Hoodschild. Cumprimento também as parlamentares aqui presentes, senadora Ana Rita, senadora Vanessa Graziotti, senadora Ângela Portela, quero cumprimentar, desculpe, também secretária Nacional de Segurança Pública, Regina Maria Filomena Luca Miki, está aqui ao meu lado, senadora Ângela Portela, quero cumprimentar, são vários aqui que não estão na minha lista, como as deputadas João Moraes, Benedita Silva, enfim, vários parlamentares que estão aqui presentes, artistas, palestrantes, secretários de cultura, autoridades, senhoras e senhores. Minha querida colega Leonora, Leonora, eu quero primeiro cumprimentar, te cumprimentar, por promover esse grande encontro que envolve a responsabilidade não só de todos os entes do governo federal, como do judiciário, como da sociedade civil e outras organizações que estão aqui presentes porque o que nós temos agora para discutir, quando a gente lança várias, como a senhora tem lançado várias ações e agora as delegacias no enfrentamento à violência contra a mulher, nós temos que ter um grande compromisso, temos que promover um grande compromisso porque lançar só a ação, sem uma campanha, o envolvimento de todas as nossas áreas não teria sentido. Nós entendemos no governo, a presidenta Dilma sempre fala, não dá para tratar de forma igual os diferentes. nós, a nossa Constituição garante os direitos à igualdade para todos os cidadãos. Agora, existe uma diferença, só aqui temos a presença de três ministras representando secretarias que trabalham, assumiram a responsabilidade sobre, em relação a áreas que lidam com as minorias, as áreas mais vulneráveis da nossa sociedade, que estão aqui representadas, pela Marida Rosário, pela senhora, e pela secretaria, pela CEPIR, também, a Luísa Bairros, que tratam, que atuam com setores muito fragilizados. E aí, eu vejo também a responsabilidade que é, é cultural. Nós temos uma cultura que sempre aceitou a violência. Tem algumas que estavam pensando no repertório que nós temos de ditados populares, que, quando diz, eu não sei direito como que é, faz quem quer e obedece quem tem juízo, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, e tem outras, outras assim, que promovem a passividade ou que se promova a ignorância em relação, que se lave as mãos em relação a certas injustiças, as injustiças que estão acontecendo ao nosso lado, dentro da nossa casa, na nossa vizinhança, e a injustiça que, às vezes, se aprende dentro de casa, como se fosse normal. Então, essa mobilização tem que ser realmente geral, tem que ser um compromisso. Nós, no Ministério da Cultura, nós trabalhamos muito nesse sentido com as nossas secretarias, com os nossos programas, secretaria, por exemplo, temos uma que é da cidadania e da diversidade cultural, quer dizer, de uma certa forma, já tem uma interface com várias ações que estão sendo desenvolvidas nessas áreas, porque, se a gente não pensar do ponto de vista cultural, como transformar, como mudar esse conceito, vai ser difícil. E eu acho que, realmente, estamos conseguindo esse movimento, essa postura política que já vem vindo, já vem desde o governo Lula ao criar essas secretarias, tem essa motivação. Acho que a gente está conseguindo, de certa forma, mudar muito, quer dizer, aceitar, ter uma noção de que não adianta a gente esperar que pessoas que reajam tenham atitudes ousadas, tenham atitudes corajosas ou atitudes até heroicas. Não, tem que ser uma atitude normal, tem que ser uma atitude que se espera de qualquer cidadão uma reação a qualquer violência contra as mulheres. Muitas vezes, eu vejo que na nossa cultura, vamos dizer, machista, se proteja. Muitos homens defendem suas mães, tudo bem, a mãe é sagrada. Defenda também sua filha porque é uma parte de si, mas não defende outras mulheres, não aceitam as outras mulheres, a independência, os direitos das mulheres. Quer dizer, quando eu falo mãe e filha, estou falando quando muito, porque muitas vezes nem essas são respeitadas. Enfim, eu estou aqui mais para oferecer a contribuição da cultura e eu sei que aqui tem artistas e quando eu falo não sou eu só que estou oferecendo, porque o artista em geral ele está, ele se coloca com uma liberdade muito ampla para dizer o que pensa, o que acha e como vê. Então, eu tenho certeza que a parceria que o mundo da cultura terá, sempre teve e vai continuar tendo nessa mobilização e nessa busca e nessa campanha, vai ser muito forte. eu agradeço a atenção de todos e agradeço o convite para estar aqui. Muito obrigada e bom dia a todos. anunciamos as presenças da senhora Daniela Pinto, representando a senhora Rebeca Tavares, representante da ONU Mulheres no Brasil. Senhora Irae Lucena, secretária de Estado da Mulher e da Diversidade Humana da Paraíba, representando o governador da Paraíba, Ricardo Coutinho. Catarina Bacelar, secretária de Estado da Mulher e gestora do Pacto no Maranhão, representando a governadora do Maranhão, Boziana Sarney. Presença da deputada federal do Distrito Federal, Érica Cocay. Convidamos a fazer uso da palavra o ministro de Estado, chefe da Secretaria Geral da Presidência da República, excelentíssimo senhor Gilberto Carvalho. Queridas senhoras, queridas senhoras, senhores, eu peço a liberdade para, em nome da Leonora, nossa querida ministra, saudar a todas as autoridades presentes a esta mesa, bem como as senadoras, as deputadas e autoridades também do Poder Judiciário. e queria dar uma saudação muito particular em nome do nosso governo a cada uma das delegadas da mulher aqui presentes. Manifestando a vocês, manifestando a vocês o nosso profundo respeito, o nosso carinho e o reconhecimento pelo dificílimo trabalho que vocês realizam no dia a dia, nas noites, nas madrugadas, enfrentando aquilo que é ainda a dura realidade da violência contra a mulher. Na verdade, como já foi dito pela ministra Ana, nós estamos à luta com um processo que é um processo histórico, cultural, em que a opressão em que a desigualdade são tidas e consideradas como paisagem, como naturais. E é contra essa indiferença, contra essa falta de indignação que nós lutamos e que vocês particularmente lutam lá na base, lá no dia a dia. E por isso é gloriosa essa luta, por isso é fundamental essa luta e a persistência de vocês nesse combate, nesse processo de conscientização da sociedade que combina a prevenção, que combina a difusão de novos valores com a necessária repressão e punição de todo crime contra qualquer forma de opressão e, no caso, particularmente, contra a mulher. a presença de vários ministros aqui nessa mesa e que estarão ao longo do dia representa exatamente a importância que a presidenta Dilma dá para esse combate, para esse processo libertador que nós estamos vivendo no Brasil. A conquista dos direitos da mulher, a progressiva conquista de direitos e de espaço tem sido, talvez, uma das páginas mais brilhantes e gloriosas da nossa história mais recente. É significativo, é emocionante de ver como a mulher no Brasil foi ocupando cada vez mais os seus espaços. Cada vez mais as organizações sociais e políticas começam a trabalhar a paridade nas suas direções como um passo pedagógico de reconhecimento da importância de se buscar e construir de fato a igualdade entre o homem e a mulher. Mas restam ainda chagas duras, herança de uma história triste que nós combatemos e, para isso, esse seminário, Leonor, eu quero te cumprimentar e o apoio forte dado também pela Regina Mique e pelo Flávio, pelo Ministério da Justiça, a vocês, a importância desse seminário para que aperfeiçoemos os processos e mecanismos de conquista do fim dessa ignomínia que é a violência contra a mulher. Deixo, portanto, aqui, falando em nome de todos os companheiros de governo que não puderam, inclusive, estar presentes, o nosso apoio, a nossa solidariedade, o nosso engajamento nesta causa, porque só construiremos um Brasil, de fato, justo, fraterno, igualitário, que é o sonho da nossa geração e de todos nós quando esta batalha da violência contra a mulher foi vencida até o seu último momento, até o seu último gesto. Parabéns a todos e um excelente seminário às senhoras e aos senhores. Muito obrigado. Senhoras e senhores, ouviremos agora as palavras da ministra de Estado, chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, excelentíssima senhora Eleonora Minicucci de Oliveira. Bom dia a todas e a todos. Falta meia hora para ser. Boa tarde. Eu quero, em primeiro lugar, quebrar o protocolo e cumprimentar carinhosamente todas as delegadas e delegados aqui presentes neste evento. porque, em primeiro lugar, vocês, porque vocês estão lá na ponta e é lá na ponta dos serviços públicos que os problemas, as demandas e as dificuldades aparecem. E, como bem disse o meu colega e amigo Gilberto Carvalho, são vocês que, diuturnamente e noturnamente, atendem as mulheres. E este seminário, eu tenho certeza que ele redesenhará e reestruturará as delegacias de defesa dos direitos das mulheres em nosso país. Porque muito precisa ser pensado, refletido e repensado para que as delegacias realmente possam atender de forma respeitosa, com qualidade, com dignidade, com carinho e com firmeza as mulheres que lá chegam. Então, por isso, vocês são merecedoras, em primeiro lugar, de um abraço carinhoso, fraterno, de quem sempre defendeu as delegacias do direito das mulheres. Muito obrigada por vocês estarem aqui neste momento. Eu quero cumprimentar as minhas três mulheres colegas de ministério aqui presentes, o meu colega de ministério Gilberto Carvalho, os representantes dos colegas de ministério, o presidente do INSS, que aqui também representa o ministro Garibaldi Alves, o Flávio, a Regina, que aqui também, além de engrandecerem com as suas presenças, representam o ministro Eduardo Cardoso, José Eduardo Cardoso. Quero registrar que aqui também esteve a ministra Helena Chagas e que não pôde ficar porque é a nossa presidenta e todas as tarefas que atribuídas a Helena exigiram que ela retornasse para lá. Represento, quero agradecer a todos os ministros colegas que não puderam vir, mas que de alguma maneira mandaram representações e que eu tenho certeza que estão conosco nesta batalha. Cumprimento os representantes parceiros e comprometidos também com a eliminação total da violência contra a mulher, do sistema judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Segurança Pública em nosso país. Cumprimento também as colegas, amigas, batalhadoras, parlamentares aqui presentes. Eu vou nomear duas, uma do Senado e outra da Câmara, que aqui representam todas elas, porque são, respectivamente, presidenta e secretária da CPMI da violência, a deputada Joa Moraes e a senadora Ana Rita. Em nome delas, eu cumprimento a todas vocês e todos que porventura estiverem aqui do parlamento e agradeço a parceria que temos desenvolvido na luta pelo enfrentamento à violência doméstica. da Câmara. Quero dizer, não quero dizer, eu quero reafirmar tudo o que as minhas colegas e o meu colega de ministério já disseram do nosso governo, mas eu quero, eu tenho a obrigação ética junto a vocês de reafirmar e ao reafirmar eu reafirmo a postura, o compromisso e a atitude da nossa presidenta, presidenta Dilma Rousseff, com a política de enfrentamento à violência doméstica. Como já foi dito, é uma política que iniciou fortemente no governo, que teve muita força no governo do nosso presidente Lula e no governo da presidenta Dilma. Quando me fez o convite, uma das prioridades é o enfrentamento à violência contra a mulher. Então, presidenta Dilma, saiba que estamos aqui irmanados e de mãos dadas no combate à violência contra a mulher, até que seja eliminada da nossa sociedade essa lamentável, lastimável e violência contra as mulheres, que nos retira e retira das mulheres o direito de uma vida digna e uma vida com felicidade. E é isso que nós mulheres precisamos, de um cotidiano mais saudável e com mais qualidade. Nosso governo tem buscado a transversalidade em todas as políticas políticas. E isto aqui, esta mesa é o exemplo mais forte da transversalidade na política pública. Nenhuma de nós fica fechada no seu gabinete como se aquilo fosse, aquilo é meu e dali eu não discuto, não converso com ninguém. Nós saímos, nós andamos, nós fazemos uma peregrinação interministerial para dialogar e para fazer o convencimento de que as políticas públicas só terão sucesso se forem transversais. E aí eu quero realmente registrar que, como eu estava falando para o Gilberto Carvalho, eu fui procurada pelo procurador-chefe do Ministério da Previdência Social, aqui presente o Alessandro, em nome do ministro Garibaldi Alves, para que nós fizéssemos essa parceria. É muito importante isso, porque eu fiz a minha primeira peregrinação e aí recebi com uma proposta concreta. Não foi ideia da SPM essa parceria com a INSS. E eu tenho maior orgulho de dizer isso, porque outros ministérios estão pensando nisso e estão propondo. Não precisa mais, ainda precisa muito que a gente fique assim, ó, nas orelhas. Mas isso é um exemplo de sensibilização e que já veio com uma proposta concreta. E nesta cartilha que será lançada amanhã, tem um prefácio do ministro Garibaldi Alves e outro meu. Então, é uma parceria efetiva. E eu tenho muito orgulho como todas as outras parcerias. Eu quero dizer que as políticas sociais para o enfrentamento da miséria em nosso país, liderada pela ministra Tereza Campelo, do Brasil Sem Miséria, tem contribuído muito para que as mulheres tenham algum tipo de acesso a alguma informação sobre a vida delas e o que diz respeito a elas. transversalidade ela é real, ela não é só em pensamento e em discurso. E eu quero dizer para vocês que estando do lado de cá do governo, ou seja, não mais na sociedade civil, nos movimentos sociais, nos movimentos de mulheres, estando do lado de cá, eu tenho a convicção de que nós estamos no caminho certo e que as políticas públicas para o enfrentamento à violência doméstica e que esta, esta chaga, esta vergonha, ela seja eliminada do nosso mapa, que ao invés de nós mostrarmos o mapa da violência, nós tenhamos condições de mostrar um mapa sem violência, aonde essa violência foi eliminada, aonde ela está em processo de eliminação e isso precisamos de todos, movimento social, movimento de mulheres, movimento feminista, movimento sindical, movimento político, partido, todos os partidos políticos, governo, porque o enfrentamento à violência contra a mulher, infelizmente, a violência por ela ser infelizmente democrática, que perpassa todas as classes sociais, todas as raças, todas as etnias, evidentemente que as mais vulneráveis são as mulheres pobres e as mulheres negras, Luísa, mas é infelizmente uma violência democrática e para combater esse tipo de violência, é necessário que ela seja também suprapartidária, é necessário que nós tenhamos apoio de todas as esferas da sociedade, que o governo se organiza como nós nos organizamos, essa mesa é o exemplo, que o sistema judiciário também, como tem sido efetivamente, o sistema de segurança pública para que nós possamos oferecer às mulheres serviços de qualidade e de respeito. E, por fim, eu quero dizer sobre o nosso Disque 180, nós não estamos comemorando seis anos de Lei Maria da Penha, nós estamos celebrando, que é diferente, seis anos de uma política pública que veio para ficar e celebrar significa enfrentar os desafios que ela ainda nos apresenta. e é por isso que nós estamos aqui apresentando hoje uma campanha que chama Compromisso e Atitude e eu quero de público agradecer a SECOM que não mediu esforços para tornar realidade esta campanha hoje no Brasil, que nós estamos oferecendo para a sociedade brasileira. Por quê? Porque se é compromisso e atitude e a lei é forte e a lei existe, ela trabalha não só com os instrumentos legais que a lei nos possibilita, mas com a necessária e obrigatória mudança de mentalidade, de cultura no nosso país. portanto, eu termino dizendo que nesses seis anos dos 2 milhões 700 e nós temos por volta de 60% pedidos de informações sobre direitos. O que que eu posso fazer? Onde eu posso ir? O que que eu numa determinada situação tenho que fazer? por volta de 25% solicitação de mães que levam consigo e que tenham crianças menores e querem saber para onde vão com as suas crianças. E temos por volta de 18% denúncias de ameaças, espancamentos de violência e de mulheres em situação de risco de morte. Destes 16%, 52% dizem respeito às mulheres em situação de morte. e o restante diz respeito a mulheres a denúncia de espancamento, de violência, de agressão, de violência psicológica, de violência moral, de violência sexual e violência psicológica. Então, não é pouco de maneira nenhuma para além dos três países que nós atendemos no CD80, que é Portugal, Espanha e Itália, de mulheres brasileiras naqueles países em situação de violência. Então, finalmente, eu termino dizendo, assumamos todas e todos aqui um compromisso de mudar a nossa atitude frente à violência contra as mulheres. Muito obrigada a todos e todas e teremos um excelente seminário e um avanço nas nossas políticas. Assistiremos agora ao vídeo de divulgação da campanha Compromisso e Atitude pela Lei Maria da Penha. A lei é mais forte. Governo Federal. Você acompanhou a abertura do Encontro Nacional das Delegacias da Mulher na pauta o atendimento especializado às mulheres vítimas de violência. Uma das metas do Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra a Mulher é cobrir 10% dos municípios com serviços especializados e aumentaram em 30% a quantidade dos serviços em todo o país. Também foi lançada a campanha Compromisso e Atitude pela Lei Maria da Penha. A lei é mais forte com o objetivo de acelerar o julgamento dos casos de violência contra mulheres e mobilizar a sociedade. Continue com a gente aqui na NBR à TV do Governo Federal.